Eu quero um samba feito só pra mim acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim, quero samba, quero samba, quero samba porque Do samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar Eu quero um samba feito só pra mim acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim, quero samba, quero samba, quero samba porque Do samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar Ai, quando o samba acaba Eu fico triste então Vai melancolia, eu quero alegria